Natal tá chegando e o Papai Noel já deu o ar da graça em Brusque. Veja só. A noite de sábado foi mágica durante o tradicional Natal Luz Havan. Moradores de Brusque e de toda a região lotaram o estacionamento da loja na rodovia Antônio Raio. Adultos e crianças queriam ver de perto todas as atrações especiais que abriram as comemorações natalinas. A programação iniciou com cantores locais dando as boas-vindas ao público, que esperava ansioso a chegada do Papai Noel. Mas antes do bom velhinho, quem encantou foi o robô Havan. Que o Papai Noel traga tudo o que vocês mais desejam. Na sequência, o momento mais aguardado, a chegada do Papai Noel. Ele veio de helicóptero e desceu no telhado do alto do prédio, num momento de encanto e de muita adrenalina. Toda volta que me perdi, tô bem, essa vã é gigante. Um show de fogos iluminou a noite de Brusque, que encerrou ainda com o show nacional da dupla Fernando Sorocaba.